Fala galera, Danilo aqui, canal Code Car. Gente, da mesma maneira que existem aqueles carros assim que são sinônimo de problema, problema mecânico, manutenção complicada, peça difícil, problema em câmbio, que é normal, não é à toa que as marcas vão tirando carros do mercado, colocando carros novos, mudando um monte de coisa, porque realmente tem aqueles modelos que é só dor de cabeça. Por outro lado, tem marcas que são totalmente focadas em qualidade, envolvendo essa parte de conjunto mecânico. Conjunto mecânico pegando câmbio, pegando motor, que são as duas principais partes do carro, e são partes que, poxa, talvez as que mais preocupam a gente, que é consumidor, porque são partes caras, partes sérias, mas sabendo que existem essas marcas e esses carros que dificilmente você vai ter problema mecânico, você fica mais tranquilo. Tem marca aí, por exemplo, japonesa. A japonesa é muito focada em qualidade na hora de construir o carro. Vocês pegam a Honda, por exemplo, a Honda tem um padrão, tem uma coisa que eu acho muito legal nos carros dela, que fica até mais fácil de você comprar, porque ela faz isso. Se a gente pegar, por exemplo, o trio mais famoso que tem de carro nacional dela aqui no Brasil, que é o Fit, o City e o Civic. Depois veio o WRV e o HRV, beleza, são nacionais também, bacanas, muito bons. Mas esses outros três são mais conhecidos. CRV e a Force são importados, mas também de excelente qualidade. E por que eu estou pegando esses três? Porque se a gente focar no Fit e no City, eles são praticamente irmãos, só muda a carroceria. O motor 1.5 flex que a Honda colocou nesses dois carros, ele é o mesmo, né? Ele é igual, com exceção de alguns Fits lá atrás que tinham 1.4 e tudo mais. Mas se a gente pega de 2015 pra cá, que é onde eles ganharam a nova geração, você pode ver, é o mesmo motor nos dois carros. Inclusive o WRV que chegou depois é a mesma coisa, né? Ele tem o mesmo conjunto na parte de motor. Então olha que legal, é mais fácil de você escolher, porque você sabe que é tudo 1.5 flex, né? De 116 cavalos lá, né? O motor é o mesmo. A parte de câmbio é a mesma coisa. Ele é o câmbio automático do tipo CVT. Então olha que interessante, você fica despreocupado nessa parte. A única coisa que de fato ele esteja de diferente é a carroceria, parte de equipamentos, partes de itens, tamanho, essas coisas, elas realmente mudam, né? A altura, sim, espaço interno, eles são diferentes. Mas a parte mecânica envolvendo essas duas partes principais, eles são iguais. Tem outras coisas que são iguais também, se a gente pega, né? Parte de volante, painel, sistema de ar ali, eles são idênticos. A gente olhando ali para o HR-V, que já é um pouco diferente, a gente pode usar quase o mesmo raciocínio. Por quê? Porque o HR-V tem um motor emprestado do Civic, né? 1.8 flex. Então olha que bacana. O Civic já tinha uma qualidade muito boa, até hoje tem, né? O que ele fez? Emprestou o motor para o HR-V. O HR-V é um SUV, legal. Tem câmbio CVT também e tem a motorização do Civic, né? Olha o que a Honda faz, ela mantém ali a qualidade envolvendo o motor, envolvendo o câmbio, só muda o carro um pouco, né? Só muda realmente a categoria do veículo. Por isso que quando você vai escolher Honda, nessa parte é um pouco mais fácil, né? Você só tem que se preocupar talvez com versão mesmo, essas coisas. Porque pergunta aí para um mecânico, pergunta aí para um amigo seu que tem Honda. Honda, dificilmente ele deve ter passado por grandes dores de cabeça envolvendo problemas mecânicos, né? Porque é realmente mais difícil. Honda é muito focada em qualidade, né? Agora, tem outras marcas que assim, tem três, inclusive, que elas são meio que meio a meio. Por que eu falo que elas são meio a meio? Porque elas tiveram um histórico, alguns modelos de carro muito ruins, muito complicados, problema com peça, né? Peça difícil de achar, problema com câmbio também, inclusive, até a presidente. Quem lembra quando a presidente da Peugeot e Citroën fez um comercial na televisão? Vocês lembram disso aí? Que ela falava assim, uma loira, né? Falava assim, olha, nós aqui da Peugeot e tudo mais, queremos mudar a percepção do consumidor em relação aos carros, porque a gente está realmente alterando o motor, um monte de coisa. Vocês lembram desse comercial? Olha que situação, né? A presidente teve que aparecer, teve que falar para o consumidor, porque realmente os carros não vieram de um histórico bacana e depois sim que ficou muito bom, né? Hoje o Peugeot e Citroën são ótimas, né? Mudaram aquele câmbio de quatro marchas que ela tinha lá em vários modelos, né? C4, C4 Palace, até o próprio C3, né? Que é o hatchzinho, lá, pularzinho, passou por um momento ruim, Peugeot 207, né? Aí hoje elas estão completamente diferentes, ganharam o câmbio de seis marchas, motor turbo, é outra história, inclusive faz parte até do grupo Stellantis, né? Que é a Jeep, Fiat, Citroën e outras marcas. Aí a história está diferente. A outra francesa que também seguiu assim o mesmo raciocínio é a Renault. A Renault lá nas antigas não tinha uns carros muito bons, não. Aquele câmbio automatizado Easy R, né? Que veio no Langan ali, veio no Stepway, no Sandero. Ele ficou pouquíssimo tempo e já mudaram. Inclusive até o automático de quatro marchas do Duster aí, tem gente que não gosta muito, não, né? O carro bebe mais, o desempenho é diferente. Aí o que que aconteceu? A Nissan pegou e falou assim, vamos colocar um CVT aí em vocês? Aí colocaram no Duster, colocaram no Sandero, colocaram no Captor, né? Até o Fluency que saiu aqui do Brasil teve o câmbio CVT. Então mesmo conjunto da Nissan, quando ela entrou e começou a colocar esse câmbio na Renault, aí a história mudou. Hoje, se você compra um Renault, é qualidade Nissan, né? Hoje é bem diferente, vende bem, câmbio bom, mecânica bacana. Inclusive até o custo pra manter Renault e Nissan é um dos mais baixos, é um dos mais baratos que você encontra por aí, né? Então ficou legal, melhorou bastante, tá? Essa outra marca agora que eu vou dizer pra vocês, também é uma japonesa. É quase a mesma coisa de Honda no sentido assim de qualidade, mecânica, peça, essas coisas. Mas você tem que tomar talvez um único cuidado aí, tá? Com um camarada dessa marca, por quê? A Toyota, se você pega a Corolla, eu tenho que falar de Corolla, né? Corolla é bom, o de quatro marchas, o 2009, 2010, 2012, até a geração 15 que ganhou o CVT, ficou melhor ainda, né? Agora fizeram o Corolla Cross, que é o SUV do Corolla, né? É praticamente o Corolla em formato de SUV muito bom também, envolvendo essa parte mecânica, né? Se você for pra SW4, Hilux, aí também você mantém qualidade. O Yaris tem câmbio CVT, tanto o hatch quanto o sedã. Então você fala, caramba, né? A Toyota realmente é muito boa nessa parte, muito focada em qualidade também. É só você pegar histórico aí de problema mecânico em Toyota que você vai ver que é bem difícil. Mas tem um cara, tem um carro aí que é o que você tem que prestar um pouco mais de atenção, porque ele não é ruim. A marca é forte, a mecânica é forte, mas a Toyota não mexeu, não fez atualização nesse carro, não se preocupou, aparece muito com esse carro. Sabe quem é? O Etios. Pega aí o Etios, desde a primeira, né? O lançamento dele até a reestilização. Próximamente não aconteceu muita coisa na reestilização, né? Ele é um carro quadradão, né? Até o design assim, eu não acho muito bonito não. Apesar de ter um porta-malas espaçoso no sedã, bacana lá. Mas a Toyota não atualizou o Etios. Ela não mudou o câmbio, o câmbio dele é de quatro marchas. Não se preocupou em mudar motor, em mudar a geração, outra carroceria, nada. Ela simplesmente falou assim, ó, vamos cortar ele aí. Tirou de linha aqui do Brasil pra investir em outras coisas. O Yaris depois que chegou, parece que também começou a complicar a vida do Etios, né? Até porque o Yaris tem lá o motor 1.3 do Etios mesmo e depois tem o 1.5 mais forte lá e tudo mais. Só que ela não se preocupou com o Toyota Etios, nem hatch e nem sedã. Você vai comprar um? Beleza, você tá levando um Toyota pra casa. Mas saiba que é um Toyota que ainda tá, assim, desatualizado. Ainda não, né? Ele sempre vai estar desatualizado porque ele saiu de linha aqui no Brasil. Então talvez a única coisa que você tem que se preocupar aí, né? Pra caso você queira um carro mais moderno, né? Com mais funcionalidades, mais coisas, você pode pegar um da mesma categoria, popular, só que muito diferente, né? Muda motor, câmbio, essas coisas e até equipamentos mesmo, tá? A única coisa aí da Toyota, você vê aí certinho o Etios, se realmente compensa ou não. Porque o restante é coisa boa, beleza? Então é basicamente isso. Quem ficou com dúvida, deixe aí nos comentários e até o próximo vídeo.